E esse aqui é um charmoso Jaguar XK120 No mundo dos automóveis clássicos, poucos modelos conseguem rivalizar com o Jaguar XK120 em termos de charme, elegância e desempenho Carro que foi lançado em 1948 Este ícone britânico não apenas definiu uma era mas também deixou uma marca indelével na história dos carros esportivos Que coisa linda né? Rodinha do bicho aqui ó Top demais Com suas linhas esculturais, motor potente e legado nas pistas de corrida O Jaguar XK120 é um verdadeiro tesouro automobilístico que continua a conquistar corações mesmo décadas após seu lançamento Ele fez sua estreia mundial no Salão de Londres em 1948 deixando todo mundo buque aberto com seu design inovador e desempenho impressionante O XK em seu nome faz referência ao motor XK6 com seis cilindros em linhas de 3.4 litros que na época era uma proeza da engenharia Este motor não só forneceu uma potência impressionante de 160 cavalos mas também era notável por sua suavidade e refinamento é simplesmente um carro top hein olha só que lindo e o design desse Jaguar é uma obra-prima da estética automobilística com curvas suaves e linhas fluídas este carro é um exemplo supremo da elegância britânica A grade frontal, os faróis redondos, o felino no capô dianteiro dá ao carro uma presença inconfundível nas estradas o XK 120 personifica a sofisticação e o glamour da época dourada dos automóveis esportivos além dessa sua aparência impressionante este carro também brilhou nas pistas de corrida no início de 1950 este carro conquistou vitórias notáveis estabelecendo seu domínio nas corridas de resistência com uma velocidade máxima de aproximadamente 193 km por hora o XK 120 era um dos carros mais rápidos da sua época o que tornava altamente competitivo nas pistas e o legado do Jaguar continua a brilhar no mundo dos automóveis clássicos mesmo décadas após seu lançamento este carro é altamente valorizado por colecionadores e entusiastas apenas um olhar para suas linhas atemporais e a imponência de sua presença nas estradas é o suficiente para cativar admiradores de todas as idades o Jaguar XK 120 é muito mais do que um carro clássico é uma obra de arte sobre rodas e um testemunho do talento e da paixão dos engenheiros e designers da Jaguar com seu design e desempenho cativante este ícone britânico continua a encantar entusiastas e a inspirar uma nova geração de apaixonados por automóveis como um verdadeiro símbolo de elegância e poder o Jaguar XK 120 é uma prova de que a paixão pela engenharia automotiva e a busca pela perfeição nunca saem de moda legal né e olha só que legal esse carro que a gente achou aqui ó esse aqui é um clássico da Fiat olha só que legal esse é um Fiat 500 um verdadeiro ícone da indústria automobilística italiana olha aí ó galera curtindo, tirando foto nesse carro charmoso, compacto roloco olha isso aí ó cheio de mulher que massa tá agitada a coisa aí ó que legal aí vamos voltar pro carro aqui então olha só olha só o interior dele aqui ó painel, volante que bacana traseiro do bicho carro compacto, todo estiloso é esse carro aí ó conquistou o coração de entusiastas no mundo inteiro clássico aí da década de 50, 60 esse compacto e charmoso veículo tornou-se um símbolo da paixão italiana pelo design automotivo combinando estilo, eficiência e praticidade o Fiat 500 muitas vezes carinhosamente chamado de 5 e 100 foi introduzido pela Fiat em 57 a ideia era criar um veículo compacto, econômico e prático e o Fiat 500 cumpriu esses requisitos com excelência que legal né olha a frente dele aí, os faróis para-choque um compacto aí muito estiloso uma joia da indústria automobilística italiana que conquistou o mundo com seu design encantador e seu caráter prático carro que personifica a paixão italiana pela engenharia automotiva e continua a ser um ícone amado por entusiastas e admiradores de carros clássicos o Fiat 500 é uma lembrança eterna da criatividade e da excelência do design automotivo italiano que vai permanecer sempre como um ícone da história dos automóveis que legal né e falando em legal o lugarzinho por aqui também hein um dia bonito, dia lindo por aqui, dia de sol estamos ainda numa viajada curtindo alguns lugares diferentes e caçando uns clássicos a gente está aqui em Miami e por aqui ó o que tem de carro legal, carro clássico e olha só ali o que está passando ó mais um Fiat 500 olha esse ali ó conversível hein ô que estiloso que massa e vamos lá dar mais um rolê por aí e olha esse carro louco aqui ó um buggy aqui ó todo estiloso olha aí ó que doideira no estilo de um inseto olha aí ó que doideira e esse ônibus que está vendo aí ó é um trolley não sei bem certo como se pronuncia mas para você que quer passear aqui ó de graça pegar um transporte público grátis é esse aí ó ó mais um clássico passeando aí ó que massa e olha só esse clássico amarelo que a gente achou aqui ó esse que é um Ford Tudor clássico da década de 30 carro que evoca uma sensação de nostalgia e de pura admiração para aqueles que são apaixonados por automóveis clássicos vamos aproveitar para dar uma boa olhada aqui ó olha aí ó que legal olha a lataria olha a lataria esse amarelo aí que bonito tá aí dando um tchan na frente das lojas aqui ó que legal hein ó a rodinha do bicho pneu vazio aí com faixinha branca bem estiloso e olha só a frente do bicho que legal que massa Ford Tudor conhecido por seu design elegante e suas linhas clássicas curvas suaves capó alongado que dão para o carro uma aparência imponente e atemporal carro que representa uma era dourada da indústria automobilística americana carro icônico da história Ford Tudor clássico da década de 30 um carro que continua a ser uma lembrança viva de uma época em que os carros eram muito mais do que apenas meios de transporte eram símbolos de aspiração inovação e estilo de vida americano e olha só que beleza esse carro aqui ó esse que é um Fire Lane 500 nossa esse tá lindo demais hein Ford Fire Lane 500 um clássico americano mais joia da indústria automobilística americana carro que marcou as décadas de 50, 60 com estilo, potência que definiram a era dos Muscle Cars dos automóveis de luxo que coisa linda né top demais essa frente conversível esse carro aí meu um verdadeiro clássico esses são os pontos aqui do Trulley os ônibusinho legal as placas aí ó transporte público que é de graça olha aí ó vamos aproveitar pegar mais um pra dar mais uma passeada por aí e lá vem o bicho na verdade vambora agora chega de passear vamos pra casa descansar um pouco ainda não é esse esse ainda não é o nosso esperar o próximo o bom é que passa vários por aqui ó passa rapidinho sempre tá vindo mais então o negócio agora é só esperar pra pegar o certo e se mandar pra casa e olha só o que que tem por aqui na garagem do prédio que a gente tá hospedado uma Mercedes 380 SL olha aí ó que beleza na cor vermelha que charmosa hein um clássico atemporal um ícone da indústria automobilística que é muito elegante carro com sofisticação e desempenho que é pelo qual a Mercedes-Benz é conhecida clássico que marcou a década de 80 esse modelo aí ó se tornou rapidamente um ícone da marca alemã conquistando admiradores em todo o mundo 4 Sione 5 6 7 que Obrigado.